Música 24º Simpósio Brasil Sul de Agricultura em Chapecó, Santa Catarina E nós o Presidente Rural fazendo a cobertura desse maravilhoso evento Agora eu vou falar com o Bruno Passamilho, ele que é palestrante e também consultor Sobre uma palestra que você fez né Bruno, falando sobre vacinas autógenas Primeiramente vamos saber o que são as vacinas autógenas Perfeito, obrigado pelo convite, uma honra falar com vocês aqui Para explicar sobre vacinas autógenas é importante entender que são um tipo de vacinas inativadas Produzidas especificamente para uma propriedade que esteja enfrentando um problema sanitário Algum agente patogênico E normalmente ela é solicitada quando não se há uma vacina comercial para aquele agente Ou as vacinas comerciais existentes não apresentam bons resultados para aquela propriedade Então essa propriedade pode se valer dessa ferramenta De solicitar a fabricação de uma vacina autógena específica para ela Para resolver esse problema que ela esteja enfrentando Quais os desafios hoje para se ter uma vacina autógena? Na verdade existe toda uma regulação para você utilizar essa vacina autógena O estabelecimento primeiro de fato ele tem que estar tendo um problema sanitário Ele precisa isolar num laboratório que tenha reconhecimento do Ministério da Agricultura Para produzir vacina autógena, ou seja, tem que identificar qual é o problema sanitário E a partir disso esse laboratório vai fazer todo um procedimento para solicitar ao Ministério da Agricultura Essa autorização de uso E aí depois que é autorizado a vacina pode ser produzida E tem todo o regramento dessa produção, comercialização e uso E lembrando que essa não é uma vacina comercial Ela é uma vacina que pode ser distribuída somente para a empresa Aquele produtor que solicitou a vacina O laboratório fabricante não comercializa largamente Ela é uma proposta de solução pontual para um problema que deve ser enfrentado Se a gente for falar de benefícios, quais os benefícios disso? De ser tão pontual assim? Sim, o principal benefício é ela trazer uma solução bem customizada Para o problema daquela granja Lembrando, uma solução quando aquela granja não consegue principalmente encontrar Uma vacina comercial capaz de atendê-la Ou a vacina comercial não esteja tendo bons resultados para a sua situação Então essa é uma vantagem, você ter uma solução customizada E ter uma agilidade no processo Porque elas são vacinas que têm uma... A sua análise é mais ágil Porém, quando você ganha em agilidade Outros fatores acabam não sendo tão beneficiados Como por exemplo, mais velocidade na análise Menos tempo para a realização dos testes de eficácia, por exemplo Então é uma decisão do produtor verificar se ele quer ou não aquela solução Mesmo que ele tenha que usar ainda Sem uma garantia de que a vacina seja eficaz quando ele estiver usando E a questão regulatória disso tudo? A gente vê que tem muito buchicho no meio Falando que, como você falou, não vai ser pontual Vai distribuir Como é que está a questão regulatória disso tudo? Não, o Ministério tem uma normativa Ela é de 2003, N31 Ela já tem o regramento E realmente mantém-se essa ideia de usar a vacina pontualmente para aquela propriedade Então lembrando, não é uma vacina de comercialização aberta Não é qualquer um que pode comprar É um processo específico Que pode ser utilizado pelaquela propriedade E também por propriedades adjacentes Que sejam vizinhas a ela Que possam estar enfrentando o problema também Ou outras propriedades que recebam animais dessa propriedade Ou seja, poderiam estar recebendo animais com a doença Então esse grupo de propriedades que pode utilizar essa vacina Caso sejam autorizadas seguindo todo o protocolo legal Interessante, muito assunto pela frente ainda? Bastante, com certeza A gente tem aqui um grande palco para grandes discussões e aprender bastante também Falando um pouquinho só para a gente fechar Sobre o Simpósio Brasil Sul O que você achou do evento desse ano? Olha, encantado com o evento O evento tem uma dimensão enorme Uma troca de conhecimentos muito grande também Pessoas de alto gabarito técnico Então a gente aprende muito O debate é um polo perfeito para a gente se desenvolver Estamos atualizados Saber o que está acontecendo E claro, poder colaborar cada vez mais Eu saio daqui encantado, muito feliz E grato e honrado pelo convite para poder participar desse evento Bruno, obrigado por participar conosco E sucesso nos seus trabalhos Agradeço, obrigado pelo convite Sempre um prazer estar com vocês também Obrigado